Música 15 estados e o distrito federal anunciam redução da alíquota do ICMS sobre o etanol Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fala com o presidente Jair Bolsonaro sobre exportações de grãos e pede adesão a sanções contra a Rússia e você vai ver também Desmatamento cresce em todos os biomas e aumenta 20% no Brasil em 2021 Ministério da Justiça suspende o serviço de 180 empresas de telemarketing por publicidade abusiva Onda de calor extremo já deixa mais de mil mortos e provoca incêndios na Europa Para homenagear mulheres que se destacam uma pesquisadora britânica se torna a boneca da Barbie Agora no Jornal das 18h30 Olá, boa noite, são 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira Os governos de São Paulo e de Minas Gerais anunciaram hoje reduções do ICMS cobrado sobre o etanol Os cortes ocorrem em importantes mercados para o biocombustível que concorre com a gasolina Com essa medida já são oito estados e o Distrito Federal que reduziram o imposto Em São Paulo, o maior mercado consumidor e produtor de etanol do Brasil A cobrança do imposto estadual caiu de 13,3% para 9,57% A estimativa do governo paulista é de que o corte leve a uma queda de 17 centavos no litro do etanol nas bombas A medida terá um impacto de 563 milhões de reais na arrecadação estadual até o final do ano Com uma renúncia de receita mensal estimada em mais de 125 milhões de reais Já em Minas Gerais, o imposto para o biocombustível foi reduzido de 16% para 9% No mês passado, os dois estados haviam anunciado cortes do imposto estadual sobre a gasolina e outros serviços Após a sanção da lei que limitou a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo Analistas haviam previsto que a manutenção do patamar anterior de impostos para o etanol Poderia reduzir a vantagem de preços em relação à gasolina em alguns mercados Mais de 18 milhões de famílias contempladas com o Auxílio Brasil começaram a receber hoje a parcela de julho Os beneficiários com o número de identificação social final 1 serão os primeiros a receber de acordo com o calendário do programa Os repasses vão até o dia 29 de julho As datas seguem o modelo do Bolsa Família que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês A folha de pagamento do mês supera mais de 7 bilhões de reais O valor médio recebido pelas famílias em julho será de 408,80 reais Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias Como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento O valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social E o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco E olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje durante um evento Que o país terá recorde de empregos com 100 milhões de brasileiros trabalhando até o final do ano E crescimento de 2%, mesmo em meio à alta dos juros Nos últimos meses, o Banco Central Brasileiro elevou a Selic por 11 reuniões seguidas Atualmente, a taxa está em 13,25% ao ano, com possibilidade de mais uma alta até a primeira semana de agosto O ministro chamou a atenção para a queda da inflação no Brasil e a diminuição no índice de desemprego no país E afirmou que até o fim de 2022, mais de 100 milhões de brasileiros vão estar trabalhando E que o país está criando mais empregos do que a economia americana Por fim, o ministro reconheceu que o Brasil está saindo de um momento de crise graças ao trabalho conjunto de todos os países O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou hoje que conversou com o presidente Jair Bolsonaro Por telefone sobre as exportações de grãos ucranianos com o objetivo de evitar uma crise alimentar global A Ucrânia é um dos principais fornecedores de grãos para o mundo, ao lado da Rússia Zelensky reforçou a Bolsonaro o pedido de sanções contra o Kremlin Após o telefonema por meio das redes sociais, o presidente ucraniano disse que discutiu com o líder brasileiro a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para prevenir uma crise global dos alimentos provocada pela Rússia Zelensky pediu que todos os parceiros comerciais se unam às sanções contra o agressor O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre a ligação A conversa aconteceu dias depois de Bolsonaro anunciar que o Brasil pode começar a receber óleo diesel da Rússia em 60 dias Em fevereiro, dias antes do conflito no leste europeu, o presidente brasileiro viajou a Moscou e se reuniu com o líder do país, Vladimir Putin Zelensky vem buscando o apoio de líderes de todo o mundo para conseguir desbloquear as exportações de grãos em seu país A maior parte da produção está parada em portos atualmente controlados pela Rússia Na semana passada, representantes dos dois países e da ONU se reuniram em Istambul, na Turquia para tentar destravar as negociações sobre as exportações E ainda falando sobre o assunto, o presidente da Ucrânia afastou dois altos funcionários depois da denúncia de que dezenas de pessoas dentro do governo ucraniano estariam colaborando com os russos Mesmo sendo um amigo de infância do presidente, Ivan Bakanov, o chefe da agência de segurança da Ucrânia foi afastado do cargo O presidente também afastou a procuradora-geral, Irina Venediktova que tinha um papel fundamental para identificar e acusar criminosos de guerra a russos Os dois funcionários do alto escalão foram suspensos do cargo depois que veio à tona que vários subordinados estariam colaborando com a Rússia Zelensky disse que um total de 651 casos de colaboração e traição estavam sendo investigados e que mais de 60 funcionários ucranianos estariam trabalhando contra o próprio país em áreas controladas por tropas russas O Ministério da Justiça suspendeu o serviço de 180 empresas de telemarketing por publicidade abusiva A determinação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor proíbe empresas de ligarem para oferecer produtos ou serviços a clientes que não autorizaram o contato A ação faz parte de uma grande operação da Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e dos 27 PROCONs do país contra o telemarketing abusivo E nessa primeira etapa, 180 empresas já tiveram suas atividades suspensas por irregularidade nos serviços Elas são ligadas principalmente a bancos e instituições financeiras A suspensão das atividades é por tempo indeterminado A medida foi anunciada pelo próprio Ministro da Justiça, Anderson Torres, em seu perfil no Twitter A publicação feita no Diário Oficial da União desta segunda-feira Afirma que a medida cautelar determina a suspensão dos serviços que visem o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor A decisão prevê multa diária de mil reais às empresas que descumprirem a regra E falando sobre saúde, a partir de hoje, seis capitais começaram a vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid com a Coronavac O anúncio veio depois que o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios ampliem o uso do imunizante para essa faixa etária Depois do Rio de Janeiro, mais seis capitais começam a vacinar crianças a partir de 3 anos contra a Covid Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, São Luís e Salvador anunciaram a imunização desse público A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou no dia 13 de julho o uso de doses da Coronavac para esse público Até então, o Brasil só tinha vacina da Pfizer autorizada para crianças com 5 anos ou mais Em Belém, no Pará, a nova etapa da vacinação fica disponível em UBS, shoppings e três hospitais A expectativa é imunizar 30 mil crianças na capital paraense Em Boa Vista, Roraima, a Prefeitura informou que as doses da vacina para essa faixa etária estarão disponíveis em 13 unidades básicas de saúde Na capital cearense, a aplicação das doses nas crianças de 3 a 5 anos começa mesmo sem o Estado ter doses suficientes para a imunização Em Manaus, no Amazonas, as crianças podem ir a um dos 37 pontos de atendimento para receber a primeira dose da Coronavac Em São Luís, no Maranhão, a Prefeitura anunciou o início da vacinação para o grupo infantil em um dos 51 postos espalhados pelo município A vacina também já está disponível em 37 postos de Salvador, na Bahia O município do Rio de Janeiro continua vacinando as crianças de 4 anos contra a Covid A partir de quarta-feira, vai ser a vez de crianças de 3 anos receberem o imunizante na capital fluminense E ainda falando sobre saúde, vários países se mobilizam contra o aumento de casos de varíola do macaco Os Estados Unidos abriram centros de vacinação em massa e a União Europeia anunciou a compra de mais doses do imunizante O Departamento de Saúde da cidade de Nova York abriu 3 centros de vacinação em massa contra a varíola do macaco E a procura foi maior do que o esperado Como você pode ver, 9.200 agendamentos acabaram em 7 minutos É uma demanda significativa Achamos que temos tecnologia para gerenciar essa demanda Mas, no fim das contas, é mais sobre a oferta Nova York, que tem mais de 8 milhões de habitantes Viu as contaminações dispararem na semana passada A Comissão Europeia anunciou a compra de mais de 54 mil doses adicionais da vacina contra a varíola do macaco Com esta nova compra, o número de doses para o bloco passa de 163 mil A Europa é a região mais afetada do mundo pela varíola do macaco Com mais de 7 mil casos confirmados em 14 de julho Segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças O Comitê de Emergência da OMS deve se reunir na quinta-feira para determinar como controlar o surto E veja a seguir, mortes por onda de calor extremo na Europa passam de 1.100 E ainda, para homenagear mulheres que se destacam Pesquisadora britânica se torna boneca da Barbie Os detalhes em instantes, até já Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília E olha só, um relatório divulgado hoje alerta sobre o desmatamento que cresceu no Brasil A situação mais crítica foi registrada na Amazônia São 18 árvores derrubadas por segundo O desmatamento nos diferentes biomas brasileiros aumentou 20,1% em 2021 Pará e Amazonas foram os estados que mais desmataram no ano Os dados são do relatório anual do MapBiomas Que integra ONGs, pesquisadores, empresas e entidades de preservação ambiental Do total da área desmatada em 2021, 59% se concentrou na Amazônia Seguida pelo Cerrado, que respondeu por 30,2% da área explorada Pela Caatinga com 7%, pela Mata Atlântica com 1,8% e pelo Pantanal com 1,7% A agropecuária continua sendo o principal vetor de pressão do desmatamento Respondendo por quase 97% da área desmatada A área desmatada em todos os biomas chegou a 42 mil quilômetros quadrados Quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro E mudando de assunto, um homem armado matou três pessoas e feriu duas na noite de ontem Na praça de alimentação de um shopping center na cidade de Greenwood, em Indiana, nos Estados Unidos Segundo a polícia, um homem de 22 anos, que também estava armado, reagiu e matou o atirador O departamento de polícia de Greenwood comunicou à imprensa que quatro pessoas atingidas no Greenwood Park Mall Eram mulheres e uma era homem Entre os feridos, há uma menina de 12 anos A polícia local não deu mais informações sobre as vítimas Também de acordo com as autoridades policiais, uma mochila suspeita foi localizada em um banheiro próximo à praça de alimentação Greenwood tem cerca de 60 mil habitantes e fica ao sul de Indianápolis, capital de Indiana Este foi mais um ataque de uma série que tem assustado os norte-americanos nos últimos meses Escola, supermercado e o desfile de 4 de julho, entre vários outros locais, tornaram-se palcos de ataques a tiros E olha só, um avião ficou de cabeça para baixo durante um acidente no aeroporto na cidade de Mogadíscio, na Somália Todas as pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida, segundo a imprensa estatal O acidente aconteceu durante o pouso de um voo doméstico que vinha da cidade de Baidoa, no aeroporto internacional de Aidan Abdul A aeronave pertence à companhia aérea Juba Airways Segundo a imprensa estatal, 30 pessoas estavam a bordo e todas elas foram retiradas do avião antes dele ser consumido pelo fogo O avião caiu e capotou na pista As imagens mostram a aeronave de cabeça para baixo, na beira da pista, sendo tomada pelas chamas, além de uma camada espessa de fumaça Bombeiros chegaram para extinguir o fogo em meio aos destroços espalhados pela pista A causa do acidente ainda é desconhecida E a Europa viveu nesta segunda-feira mais um dia de forte calor e incêndios florestais em várias regiões Portugal e Espanha já somam mais de 1.100 mortos por causa das altas temperaturas E o governo britânico inaugurou o alerta vermelho para temperaturas extremas A onda de calor é a segunda registrada em menos de um mês na Europa, em plena campanha turística de verão Para os cientistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas Do outro lado do Canal da Mancha, o Reino Unido também se prepara para recordes de calor Os termômetros podem superar os 40 graus nesta terça-feira, pela primeira vez em sua história O atual recorde são os 38,7 graus de 25 de julho de 2019 Holanda e Bélgica decretaram alerta laranja, advertindo para temperaturas próximas aos 40 graus Mas sem expectativa de recordes de calor, o fenômeno causou mortes e incêndios florestais na Espanha Em Portugal, cerca de 800 bombeiros lutam contra quatro focos ativos no centro e no norte Mas a Defesa Civil disse que a situação era favorável graças a uma queda de temperatura E os Estados Unidos também estão sob risco de passar por uma onda de calor extremo de até 43 graus Que pode atingir 55 milhões de pessoas ainda esta semana A cidade de Veneza, no norte da Itália, vai cobrar taxa de turistas que não pernoitarem no local A mudança tem o objetivo de melhorar a gestão do fluxo de visitantes O turista que for a Veneza a partir do ano que vem vai precisar pagar uma tarifa de visitação O ingresso vale para o visitante que for apenas passar o dia Quem reservar hospedagem na cidade italiana ou quem mora ou nasceu nela não precisa pagar nenhuma taxa A nova regra, que vai vigorar a partir de 16 de janeiro, se destina a melhorar a gestão do fluxo de turistas em Veneza e nas ilhas vizinhas Especialmente nas altas temporadas Isso porque o turismo de massa no local provoca superlotação de ruas e pontos turísticos Antes da pandemia, a cidade chegava a receber mais de 100 mil visitantes por dia O número de visitantes tem subido enquanto diminui a população da cidade Cerca de 4 quintos dos turistas visitam Veneza por apenas um dia As entradas devem ser reservadas com antecedência pela internet O preço varia de acordo com o volume de visitantes na cidade Mas deve custar entre 17 e 55 reais por pessoa Quem comprar com maior antecedência paga menos E quem for flagrado sem o comprovante de pagamento da taxa pode ser multado em até 1.600 reais E agora nós vamos falar sobre uma história inspiradora Uma pesquisadora britânica que estuda os primatas virou uma boneca Barbie Isso para incentivar as meninas a serem cientistas É isso mesmo Ju, a pesquisadora Jane Goodall mudou a forma como a gente entende a relação entre os primatas e a humanidade Ela é revolucionária e defensora da natureza, vamos ver A boneca faz parte da série Mulheres Inspiradoras e foi feita de plástico reciclado do oceano A criação marca os estudos inovadores de Goodall sobre chimpanzés Quando soube que Jane, a boneca Barbie, ia ser feita, fiquei muito feliz Porque na verdade eu vinha sugerindo isso há muito tempo Que as meninas não querem apenas ser estrelas de cinema e coisas assim Mas muitos deles, como eu, querem estar na natureza estudando os animais E então uma boneca Barbie que é a Jane é uma super ideia Vestida uniformizada com uma camisa khaki e shorts A boneca tem um par de binóculos no pescoço E ao seu lado uma réplica do primeiro chimpanzé a confiar em uma primatologista Enquanto realizava sua pesquisa no Parque Nacional de Gomb Aos 88 anos hoje, Jane começou a sua pesquisa no leste da África em 1960 Observando que os chimpanzés fabricam ferramentas, caçam e comem carne E mostram compaixão, entre outras características Quando eu estava crescendo, você sabe que não havia modelos femininos Fui ajudada por uma mãe que apoiou meu sonho Mas meus heróis, meus modelos, eram Tarzan e o Dr. Dolittle Não havia mulheres fazendo o tipo de coisas que eu queria fazer A fabricante Mattel pretende ainda fazer uma parceria com o Instituto Jenny Goldal Ensinando jovens e crianças sobre seu impacto ambiental Nossa, muito bacana isso, hein? Uma quebra de paradigmas Precisava disso já, né? Aquela boneca toda magrinha, alta Exatamente, minhas filhas iam adorar E o Jornal das 18h30 termina aqui E você acompanha outras informações durante a nossa programação Ótimo início de semana pra você E obrigado pela companhia Música 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 Legenda Adriana Zanotto